Boa tarde a todos, me chamo Filipe Viano, sou aluno do Instituto Federal Goiano Campos Iporá, atualmente estou frequentando o quinto período da agronomia e vou explicar um pouco sobre o meu trabalho que foi a viabilidade da co-inoculação na soja e da inoculação de gramíneas forrageiras com o uso do asuspirio brasiliense em sistemas de integração lavoura-pecuária. Bom, todos sabem que a soja é uma das principais culturas utilizadas pelos produtores de todo o território brasileiro e, desde quando começou a se produzir, sempre foi adotado sistema que ajuda essa espécie a melhorar seu desenvolvimento. Para essa espécie, além da adoção de sistemas de manejo, como a integração lavoura-pecuária, que proporciona a melhoria do solo, também tem o uso das bactérias fixadoras de nitrogênio, pertencente ao geno Bridzobium. Foi uma das principais tecnologias que alavancaram o cultivo da soja. Considerando o potencial do uso das espiriles em gramínea, o seu baixo custo de aquisição, a inoculação das sementes das espécies utilizadas para a produção de forragem e sistema de integração lavoura-pecuária pode resultar em maior produção de fitomassas para a alimentação animal, para a formação de palhada, sem contar que o consórcio no sistema de integração lavoura-pecuária resíduo em diminuição de gastos e aumento na produção da soja. Ou seja, além da cultura do Bridzobium, dos aspirilus na soja, que fez a se alavancar, o sistema de integração lavoura-pecuária está fazendo com que a soja tenha uma produtividade ainda maior e fazendo com que os produtores ainda possam utilizar as gramíneas para dar comida para o gado. Desta forma, o uso dessas bactérias, que é o bradisobium mais os aspirilus, que é a co-inoculação na soja e a inoculada, no caso dos aspirilus nas gramíneas forrageiras, pode contribuir substancialmente para o incremento da produtividade do sistema e redução do custo de produção, como a utilização diminuída de fertilizante e nitrogenado, pois é tudo que o produtor precisa, gastar menos e produzir mais. Nesse sentido, buscando a sustentabilidade da atividade agropecuária e do sistema de manejo adotado, tem-se a necessidade de se envolver pesquisas voltadas ao uso desses produtos biológicos, sejam elas relacionadas aos aspirilus em gramíneas forrageiras ou de bradisobium mais os aspirilus na soja. Sendo assim, esse trabalho visou avaliar o efeito do uso dos aspirilus brasiliense com o inoculado com o bradisobium na soja e inoculado em diferentes espécies forrageiras, quanto ao rendimento de grão, produção de forragem, assim, a gente levou como metodologia, foi toda semeada no dia 19 de novembro a soja e após faltando poucos dias para a colheita foi semeada as gramíneas. Na soja foram avaliadas número de vagem por planta, número de grãos por vagem por planta, número de galhos, percentual de grão mal formado, peso de mil grãos, altura de planta, massa de grãos por planta, produtividade. Já nas gramíneas, que foram utilizadas três tipos de gramíneas, quênia, xaraéis e ruzizienses, foi avaliada após a colheita da soja, foi retirada as gramíneas e foi se avaliada massa fresca e seca total produzida pela parte aérea, massa fresca e seca das folhas, massa fresca e seca dos com, altura das plantas, número de perfis, número de folhas por planta e a contribuição que fez a soja aumentar a sua produção em diferentes tipos de capim. Bom, podemos ver que na soja os números de nó reprodutivo foram muito maior no quênia, porque o quênia teve uma palhada muito melhor, muito mais densa, que fez com que a soja se produzisse melhor, fazendo com que os números de nó, que lá na frente, na produtividade, vai aumentar, porque quanto mais números de nó, a maioria das vezes, quanto maior o número de nó reprodutivo, maior vai ser sua colheita da soja. Quando a gente passa para a produtividade, a gente vê de novo o quênia sobressaindo entre os outros. Pode ver que em relação à saca de soja, onde tinha o capim do quênia, teve 84,6 de sacas de soja. Quando você parte para olhar a produtividade dos xaraes e dos ziens, você vê uma diminuição. Por que que isso acontece? O quênia se adaptou melhor quando inoculada. Mas, sem olhar a inoculação, tanto no quênia, quando na soja, a gente pode ver que a soja se adaptou melhor com o quênia, ou seja, a palhada do quênia forneceu nutrientes maiores, fazendo com que a soja tenha essa produtividade maior. Então, se a gente para para olhar, a gente vê que quando você utiliza o capim quênia, ele vai fornecer para a planta melhorias no solo, raiz, e isso tudo vai fazer com que a planta produza mais, que é o que a gente vê nesse trabalho. Quando a gente já parte para pós-colheita, que no caso é a massa dos capim, a gente vê que o quênia, de novo, ele teve uma produtividade maior. Por que que isso acontece? Isso tudo está em relação à folha como. Quando você para para olhar o xaraes, os ziens, ruziens, ele tem um número de folha e como diferente do quênia. Quando você vai para a ruziense, você vê essa relação folha e como muito menor, ou seja, tem muito mais como do que folha. Então, a palhada não se torna muito boa. Quando você olha o quênia, o quênia tem muito mais folha do que como, fazendo com que a produção dessa massa fresca se torne muito maior, ou seja, tenha mais massa verde do que como. E isso vai fazer com que a sua palhada seja melhor. O solo vai estar mais coberto, as bactérias de nitrogênio que está na soja vai se adaptar melhor, porque ela prefere um solo mais úmido, e isso vai acontecer com a palhada melhor. Por isso que a soja teve maiores números de produtividade no quênia. Tem mais resultados para falar, para poder explicar melhor, mas devido ao tempo não dá para mostrar a todos. Então, foi só um breve vídeo explicando um pouco sobre essa produtividade da soja em relação aos capins. Muito obrigado, fica o meu muito obrigado aí e até mais. Obrigado.